bom pessoal vou fazer aqui um teste de cronografagem com a gama big cat 1000 é um teste para ver a velocidade desses quatro chumbos aqui queria fazer o teste agora no cronógrafo bom o primeiro é o rifle diabolo pro max está pesando 0,93 gramas agora o próximo é o excite é o plink ele está pesando 0,81 gramas o próximo é o predador está pesando 0,73 gramas e o último é o hiper velocity field pellets é o da skanko está pesando 0,67 gramas irei começar nessa sequência primeiro rifle pro max depois o excite plink depois o predador e depois o hiper velocity o primeiro disparo rifle pro max 213 m por segundo segundo disparo excite plink 238,4 metros por segundo terceiro disparo predador 248 metros por segundo quarto e último disparo hiper velocity da skanko 258 metros por segundo 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 Obrigado.